Nesse episódio, foi a diferença de tratamento que houve em relação ao Vitor Pereira e ao Filipão. O Vitor Pereira era um técnico livre do mercado, sem emprego, acertou contra o clube e foi achincalhado, perseguido, sacaneado, zoado. Setoristas corintianos de madrugada, secando o Vitor Pereira enquanto ele treinava o time dele, que era o Flamengo na época, lá contra a Del Valle, de madrugada, pra ver o cara perder, negócio de sogra, essa história toda. E o Filipão tinha contrato com o Atlético Paranaense. O pupilo dele virou técnico do time em confiança a ele. O Atlético coloca nessa função o Paulo Turra por conta do Filipão. O Atlético não contratou o Paulo Turra técnico, colocou o Paulo Turra porque era o homem da confiança do escolar. O Atlético Paranaense está no grupo do Atlético Mineiro na Libertadores. As vagas ainda estão em disputa, no caso do Atlético Mineiro tentando a classificação. Se enfrentaram agora recentemente, duas vezes, os dois times. O Atlético Mineiro ganhou com dificuldade o jogo do Furacão, agora de virada, pra conseguir manter-se vivo na disputa por uma vaga na Libertadores na sua fase de mata-mata. E de repente ele pega e vai pro Atlético Mineiro. Quem criticava o Vitor Pereira tinha que fazer passeata na rua então agora? Por mim não, ele vai pra onde ele quiser. É, não tem nada a ver com sogra, com escolha, se pagar bem, se pagar mal. Isso não é problema meu. Fala na nação rubro-negra, na mosca o comentário do Mauro César. Expondo a hipocrisia, principalmente da imprensa paulista. Falando sobre o BRB, estão garantidos aí pelo menos 80 milhões de reais nos próximos dois anos. Isso porque o BRB renovou e com um valor bem maior em relação ao último contrato. Sobre o Sampaoli, né? O time do Flamengo é veloz e furioso, é o time que mais faz gol nos inícios aí das partidas. Falando sobre oportunidade de mercado, o Thiago Alcântara em breve vai estar disponível. E em relação ao Ancelotti, é o novo técnico da seleção, segundo André Rizek, mas só assume em 2024. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flávia Geral TV. E somente se gostarem do vídeo, dá aquela moral, dedão no like e vamos pras notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E é o que eu falo sempre, gosto de lembrar e gosto de expor a imprensa paulista em relação a alguns casos. O Mauro César foi na mosca nesse comentário no começo do vídeo, falando sobre a imprensa paulista, né? Que criticou, mano? Cara, quanto que a imprensa não critica o Flamengo? Qualquer ato que o Flamengo faça é questão ali de um milhão de críticas em cima do time rubro-negro, da diretoria, de tudo, né? O Mauro César foi muito bem falando sobre o técnico Vitor Pereira, que o Flamengo contratou pra mim errado no começo do ano. Pra mim deixava o Dorival Júnior, mas beleza. O problema foi as críticas infinitas que vieram em cima do Flamengo, porque ele contratou um técnico que já estava em final de contrato com o Corinthians. Em relação ao Jorge Jesus, eu lembro na época que ele veio pro time do Flamengo, sendo que ele não tinha sido o primeiro técnico estrangeiro contratado por algum time brasileiro, porque o São Paulo já tinha contratado, o Palmeiras já tinha contratado, o Internacional já tinha contratado. E na época eu lembro que até o técnico do Botafogo, o Jair, né? Falou que devia ter ali, ser proibido do técnico estrangeiro vir pro Brasil roubar a vaga dos técnicos brasileiros. Em vez dele raciocinar e pensar, pô, vamos estudar mais, vamos fazer uma outra forma de treinar, porque os caras de fora estão vindo e estão ganhando a nossa vaga. Não, em vez dele querer melhorar, ele quer impedir do técnico estrangeiro vir pro Brasil. Eu lembro disso em 2019. E agora foi a mesma coisa. E aí o Filipão sai do Atlético Paranaense, vai pro Atlético Mineiro, um rival direto, conforme o próprio Mauro falou, no mesmo grupo da Libertadores e a imprensa não fala nada, fica caladinha, parece que costuraram a boca da imprensa, né? Tem uns até que elogiam a atitude do Filipão. Que hipocrisia, né? Muito bom, muito bom a gente ter jornalistas excelentes como o Mauro César, que captam a mensagem no ar e levam até o público expondo os próprios colegas de profissão. Parabéns, Mauro. Queria saber a opinião de vocês também. Acham normal a atitude que aconteceu ali entre Filipão, sair do Atlético Paranaense e ir pro Atlético Mineiro? Eu acho normal porque isso acontece a todo momento no futebol. Pra quem não lembra, o técnico Dorival saiu de um time que estava ali no meio do campeonato e veio pro time do Flamengo. Houve críticas? Houveram críticas. Mas são coisas normais. É normal o time mandar o técnico embora, como também é normal o técnico largar o time, pelo menos aqui no Brasil é normal, no meio da temporada. Então, eu acho que só funciona mesmo quando é contra o Flamengo, quando é pros outros. Todo mundo prefere se abster de fazer comentários. E agora uma curtinha aqui falando sobre oportunidade de mercado. O Thiago Alcântara, jogador atualmente do Liverpool, não vai renovar contrato com o time inglês. E com isso surge muitos torcedores falando que seria uma boa oportunidade de contratar o Thiago Alcântara, bom jogador. Galera, também enxergo como um bom jogador. Não sei se ele vai conseguir sair da Europa e voltar pro Brasil, voltar pra América do Sul. Mas a verdade é a seguinte, ele tem casa no Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro. E o Flamengo é o único time fora da Europa que daria uma estrutura parecida pra ele. Como ele não vai renovar contrato com o Liverpool, pra mim é uma boa oportunidade de mercado, pelo menos pra gente sondar o jogador, conversar, ver ali em relação a valores. Porque a gente tá tentando fechar com alguns meias. Caso a gente não consiga, a gente pode ir pro plano B, plano C. E o Thiago Alcântara poderia ser um plano B pro time rubro-negro. Apenas uma curtinha aqui, uma oportunidade de mercado. O Flamengo não está negociando com esse jogador. Mas como ele não vai renovar com o Liverpool, pra mim seria uma boa oportunidade. Queria saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de ver o Thiago Alcântara no time rubro-negro. Já que é um jogador ali que é identificado com as cores do Flamengo, gosta do Brasil. E já tá ali há bastante tempo na Europa. Então uma mudança de áreas pra mim não seria nenhum absurdo na carreira do Thiago. E agora essa parceria, que é de bastante sucesso entre o BRB e o Flamengo. Ela foi renovada, contrato assinado por dois anos. O Veneca Asagrande trouxe a informação também dos valores que aumentaram. Porque quando o Flamengo fechou o primeiro contrato com o BRB, gerava em torno de 25 milhões de reais por ano. E agora o valor passou a ser de 40 milhões de reais, garantindo um mínimo aí de quase 100 milhões de reais por dois anos de contrato. Pra ser mais exato, 80 milhões de reais. O Flamengo é um time que, gosto sempre de lembrar, ajuda muito os patrocinadores. Ah, mas Pedro, patrocinador que bota dinheiro no Flamengo. Galera, o Flamengo bota dinheiro no patrocinador de uma outra forma. Expondo a marca, tá? Em relação ao BRB, era um banco totalmente desconhecido. Quando entrou na cabeça do Flamengo, o banco estourou em relação às ações. O banco cresceu pra caramba em relação a números de clientes. Então o patrocinador ganha muito. Pra mim tinha que pagar muito mais. Só que a gente sabe como é que é o mercado, né? Foi negociado, bateu o martelo em 40 milhões de reais por ano. Somente pro patrocínio máster. Se contar os outros aí, dá mais de 150 milhões de reais o manto sagrado em relação a patrocínio. Aí os antes se perguntam, né? De onde vem o dinheiro do Flamengo? Como que o Flamengo tem tanto dinheiro? Galera, gestão. Gestão, austeridade a partir de 2013. E continua com austeridade. Se não puder pagar um valor, o Flamengo não vai pagar. Não vai se endividar de novo. Então, fico satisfeito com esse contrato. Que quando fechar outros contratos, fecha com valor cada vez maior. Porque a exposição que a camisa do Flamengo dá é surreal pros patrocinadores. E agora eu vou falar uma curiosidade aqui sobre o técnico Sampaoli, o estilo de jogo dele, né? Com bastante intensidade. Por isso que eu gosto de referirar que a parte física é fundamental pra esse time não cair de rendimento no segundo tempo. Saiu uma matéria onde coloca ali o Flamengo como o primeiro lugar dos times que conseguem fazer gols nos primeiros 15 minutos. Isso mostra a intensidade do time. Se a gente conseguir manter essa intensidade até o final do jogo, muito difícil parar o rubro negro mais querido do Brasil. Na matéria mostra ali que o Flamengo já fez 4 gols nos primeiros 15 minutos nesse campeonato brasileiro. Em relação ao time que toma gol no começo, o Flamengo é o último. Tomou um gol nos primeiros 15 minutos. E por que eu gosto de frisar isso? A parte física, galera. Imagina se o Flamengo consegue manter a intensidade que faz nos primeiros 15 minutos, 30 minutos de jogo, até o último minuto de jogo. Igual era o time de 2019. Difícil para o Flamengo. Então, por isso que essa paralisação aí pra data FIFA está sendo excelente pro técnico Sampaoli. Excelente também pros jogadores. Porque é difícil você conseguir um condicionamento físico bom jogando domingo e quarta, domingo e quarta. Essa paralisação foi fundamental pro técnico Sampaoli. E a gente vai poder ver essa situação diante do Bragantino. A gente já tem um jogo contra o Bragantino no dia 22, um desafio contra o Bragantino que vai ser uma partida difícil. Só que eu tô curioso pra ver a intensidade do time, se vai melhorar ou se vai piorar. Acredito eu que vai melhorar porque os jogadores estão fazendo treinamentos de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. É o que eu falo pro meu filho. Quando você treina bastante, a prova acaba sendo fácil. Quando você estuda bastante, a prova acaba sendo fácil. E quando há treinamentos muito árduos em relação à parte física ali, há treinamentos muito puxados pra arrancar o couro. Quando chega na hora do jogo, o time não cansa tanto quanto cansava antigamente. Então tô curioso, quero ver essa situação. E eu gostei dessa matéria porque mostra ali que a intensidade do time no começo do jogo, ela é fundamental pra gente conseguir marcar os gols. E colocando ela até o final do jogo, vai ser muito difícil parar o nosso Mengão. E o André Rizek trouxe um furo de reportagem. Vou falar agora aqui da seleção brasileira, mas isso afeta diretamente o nosso time, que é um time cheio de jogadores que vão pra seleção. Vamos lá. O técnico novo da seleção, segundo o André Rizek, é o Ancelotti, técnico do Real Madrid. Atual técnico do Real Madrid. Ele trouxe a informação de que o técnico, somente em 2024, vai treinar a seleção brasileira. E é legal a gente ver um técnico do Real Madrid que tá cheio de jogadores brasileiros, entre eles ali o Vinícius Júnior, pra colocar como técnico da seleção. Acredito eu que não vai ter aquela birrinha que tinha o técnico Tite, com algumas situações ali relacionadas aos jornalistas, relacionadas até mesmo ao Flamengo, que ele tirava vários jogadores. Agora o Ancelotti vai pegar os melhores, deve pegar uma penca de jogadores da Europa, e também alguns jogadores que jogam aqui no Brasil. Vai ser curioso a gente ver esse novo técnico da seleção, até porque ele não é brasileiro, mas pra mim é um dos melhores técnicos pra poder assumir a amarelinha. E, conforme eu falei no outro vídeo, já que não tem mais problema da gente mandar jogadores pra seleção por não ter jogos ali na data FIFA, pra mim tá excelente que ele pegue os melhores jogadores do Brasil e ele faça o Brasil de novo, a seleção que a gente se acostumou a ver, uma seleção vitoriosa e que comanda o jogo do começo até o fim, que dá show como sempre deu. De um tempo pra cá que não, que caiu muito de produção a seleção brasileira, mas vou ficar curioso pra ver esse novo técnico, que seja bem-vindo, caso se confirme essa informação do jornalista André Rizek, eu gostaria de saber a sua opinião. Quem vocês gostariam de ver como técnico? Porque muitos dos seus do Flamengo queriam ver o Jorge Jesus, eu também acharia interessante ver o Jorge Jesus. Mas o Ancelotti foi escolhido pra mim, é um bom técnico, e se gostaram do vídeo, fiquem com Deus, tamo juntos, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!